Tá, calma aí, tô pronto. Ó, a minha gaita é em lá, viu? Só avisando. Então eu vou fazer um mi menor com sétima. Vai, vai, tranquilo. Mas que tom que tá isso aí? Dá pra zão? Tá, é... Eu começo, hein, eu começo, hein? Vai, calangão. É... Parece um trem, pô. Para com essa porra aí! Não, muito bom. Muito bom! Olha só que desgraça! Vamos fazer o seguinte, nós três da Play no... No Faroeste, Caboclo, Velocidade 2, Karaokê, e a gente vê quem vai mais longe. Não? Não! Nossa, mano. Para com essa porra. Ah, mano, não dá, velho. Tô me trolando, velho. Tô me trolando, velho. Tô me trolando, velho. Ué? Cadê o zero? Ah, tá aqui. O zero. Ah, bosta. Nossa, eu sou muito burro, às vezes. Não é no buraco, não, mula. Não, tranquilo. Eu percebi isso agora. Relaxa, relaxa, relaxa. Se entrar no cu ganha, se entrar no cu ganha... Não, o cu da prima é roubada, furada. Caralho, mano. Ô, para de me bater aí, na moral, se der. Nossa, mano. Sério, não tem como, velho. Mas tá entre amigos aqui, mano. Nossa, é isso, velho. Nossa, tipo... Mano, ou eu sou um ogro, ou eu sou muito gentil, velho. Aí, aah! Não, pênis de urubu! Buceta de inseto. Pênis de urubu. Berteiro. Rain out of drugs, eu fiquei sem derrame. Acabou. Ah, velho, para! Caraca, que mais complicado esse, hein? Quem que foi? Porra, filha da puta. Fudeu com a minha play, pô. Na força de urubu, eu tô aqui tranquilo, não tô jogando essa porra. Ô, ô, Adamastor, eu vou dar na sua cara. Dei aula, dei aula agora. Deu aula, deu aula, sim. Nossa senhora, eu sou muito chica. Vai tomar no cu, acabou o jogo. Nós erramos e subimos. ABC! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Calma, guys, calma. Renato. Renato, oi. Renato, você só tem 12 tacadas. Não, fica... Derrame, quer dizer. Fica tranquilo, fica tranquilo. Os caras acabaram com meus derrames, mano. É o Renato. Renato. Eu já comprei um canto desse uma vez, Renato. Ah! Esse derrame, esse derrame. Para! Ô, inferno. Nossa! Nossa! Puta que eu parlo. Ah, mano, entrou e saiu, véi. Essa rampa é muito Ingrid. Caralho! Ingrid Guimarães. Meu Deus, estou sob nova direção. Ai! Nossa, é muito forte. Ah, não dá, João. Está tirante. Nossa, ei, olha aí. Eu tenho problema com o buraco que tem a rampa Ingrid, mano. Nossa, chupa minha benga. Vai tomar no cu. Não! Nossa, quase fodeu com a minha play. Ah! Boa, 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 boa. Nossa! Ah, mano, para com essa porra. Ah, mano, não dá, véi. Estou me trolando, véi. Onde eu vou? Estou me trolando, véi. Ué? Obrigado, Renato. Obrigado. Não, não. Tranquilo, tranquilo. Acontece esse tipo de situação às vezes. Cadê? Os caem no cu da prima. É golfe, tio. O fino, né, cara? Mostra, ele choar, zero. Quase que pinho-pão, boa. Ah! Atrito bateu. Os caras colidiram no meio da Ingrid. Colidiram. Em meio da Ingrid. Opa! O que eu estou fazendo aqui? Parece que não foi bem sucedido. Ah, eu não consigo ir para o buraco de jeito nenhum. Ah! Opa, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Não, tranquilo, é só que... Vúvula, vúvula. Isso! Uma ch... Uma vasca! Você viu? Existe ali. Opa! Oh, não. Entramos. Fiquei atrás da malevolência aqui agora. Alguém bate em mim aqui, por favor? Atrás do Ramirez. Eu vou bater no uno. O calango fez igual. Ai, ai, para, para. Nossa. Aê, desgraciado de merda. Você é sem calangão. Olha que pênis. Ah! Nossa, mano, isso foi... FIMOSE! Isso foi muito ridículo, cara. A casa imóvel é da hora, cara. Estou querendo comprar uma, Renatão. Ah, a FIMOSE, eu acho da hora. É a minha favorita, né? E é um custo-benefício também, né? Ah, e sem contar que você pode participar de outros grupos também, uma vez que você não tiver mais FIMOSE. Ah! Oh! Toma! Toma! Ah, FIMOSE! Ai! Ah! Ai, calango. Vai tranquilo, calango. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Ah, essa daqui é radical, hein, galera. Esse é hardball. Isso aqui para a galera gamer vai ficar... Vamos voltar, vamos voltar. Quem vamos primeiro? Vai, dá no meu cu alguém aí. Ah, não, mas você vai fazer tudo, vai você. Aí. E eu vou voltar de novo. Toma! Não vou voltar, não. Eu lhe dei uma bimbada. Foi uma senhora bimbada. Opa! Cara, eu che... Mano, eu cheitei, velho. De alguma forma, eu sinto que eu fui desonesto, assim, naquela guerra. Cheite é isso aqui, Renatão, ó. Olha aí, cheite é isso aqui. Eu queria mandar de leve ali para mudar, entendeu? Aí, ó. Vai! Eu sou gostinho. Seu pentecato. Fodei quando tem um buraco falso, mano. Eu não gosto de buracos falsos. Venição, tamo junto. Venição. Venição, venição. Nascido em Uberaba. Entre o sucesso e a lama. Boa! Boa! Bora, 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 bora! Oh É Quilo então tranquilo Onde eu to? Aqui na guerra Nossa que filho da puta Ele tirou pra trás Calma não Para porra não para velho Ah vai tomar no cu eu vou matar Calambu na moral Pelo na terra Ai. Não, é amizade, companheirismo. Ai, foderam o cataclê. Baca! Ai, ai, porra, calangana. Tá que nem foder pro jogo. Doble bogei, mano. É? É isso aí. Como é que vai ser o primeiro trouxa? Ô, bosta. Aê, trouxão, mertão, bosta. Com lixo. Ô, Renatão, vou pedir desculpa pela vida entre nós dois. Não! Queco, lixo. Nossa, ai, que merda. Vamos no bar. Vamos no bar, vamos jogar. Ficou o pé. Triple bogei. Vem, vem, vem. Vem pra cá que não é melhor. Eu não sei melhor que a minha. Eu tô igual o calango. Eu tô gato japonês, mano. Nossa, que pênis ereto. Calma, calma. Mas que... O anagro genital. Mas que trozoba, volumosa. Mas que toreba impressionante. Ai, eu vou desmaiar. Peraí. Eu vou chamar meu filho de Linkin Park, mano. Pode crer. O meu eu vou chamar de Xami. Gênero do Xami. Ou vai ser Linkin Park ou vai ser racismo o nome dele. Ou não. Olha, eu acho que é uma pegada retro-wave. Você nunca pensou em colocar o nome do seu filho de Enzo? Ué, não entendi agora, Calangão. Meio termo. Tá, gravidade nunca... Hum, não entendi agora. Mano, o rapaz falou a verdade aqui no chat. Eu não tenho noção nenhuma da ping-pongagem, mano. Isso que é foda. Mano, vai tomar no cu. Ah, Renatão. Quebra ou não, porra. Isso ai é falta de uma perdação de L cleaning. Que isso, cara? Iess, sim! Sim! Sim, porfavor. Esse era mano tão profundo... Ooooooooh Cabo-Uuuuuuupp Bom BJ do pirata. Um do pirata. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma